MÚSICA Continuando aqui o vídeo Deu uma parada Mas vamos continuando aqui o vídeo Ainda estamos aqui na corrida ainda MÚSICA 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 Muita gente participando aqui na grande carreata do 10 MÚSICA Vamos fazer um relacionamento aqui MÚSICA 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 Mais uma parada Muita gente participando E olha só Que legal ali MÚSICA 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 Foi uma pessoa! 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 Foi uma pessoa!